Olá, meu amigo José, gostaria de começar a me falar, agradecendo primeiramente a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de participar de um ato tão importante em que se trata do futuro da nossa cidade. Eu queria agradecer a minha família, meus pais, que não se juntam mais conosco, mas que me ensinaram a atacar muito esse nosso Brasil e de tantas dificuldades, para adorar meus santos. Quero agradecer também a minha família, meu esposo, meus filhos, minha neta, pelo apoio, pelo carinho, pelo cuidado comigo nesse momento, que é um momento de tanta dedicação. Gostaria de agradecer também a minha desistida municipal, representada aqui pelo Ministro Alto, a minha desistida estadual, representada pela minha, e a minha presença na sala do Nardo Abreu, por ter confiado em mim, por ter depositado em mim tanta confiança. Uma pessoa que por mim esteve presente nesse cenário político, hoje ao lado de pessoas aqui, tão importantes dentro desse cenário. Eu só tenho agradecido. Quero agradecer também a minha candidata, gente, que se encontra aqui, anonimada no Podemos, aos meus pré-gastados, abertadores, que nem estão tendo tantas investidas de outros pré-gastados, e que estiveram firmes ao nosso lado, nessa luta, nessa batalha. Queria também prestar uma homenagem ao nosso filho Sanine, que não se encontra mais entre nós, que foi morado no Papai do Céu, mas tive que conhecermos ele com bastante para saber que, onde ele estiver, ele estará vibrando e torcendo com essa faça no lado, Zé. Eu tenho certeza disso. Hoje eu apresento aqui para vocês, como o Zé Daniel Passos falou, como a pré-candidata vice-prefeita do Zé Daniel Passos, como pré-candidata prefeita. Isso aqui é uma orgulha muito grande, é uma orgulha muito grande. Eu fazei parte desse cenário de uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa de condutividade, e, acima de tudo, uma pessoa experiente da política, que é o que é. Eu gostaria de dizer a vocês, e eu que ele e ele, o Zé Bonifácio, é porque ele conhece o nosso município, porque ele conhece as nossas necessidades, porque ele realmente conhece a nossa população, o Pai, que é ninguém. Me escolhi o Zé Bonifácio para me olhar, por quê? Porque ele é uma pessoa séria e honesta, assim como eu, minha família, meus filhos, meus amigos e escolhemos o nosso presidente, por ele também ser uma pessoa honesta. Então nós precisamos entender que nós não podemos olhar muito bem que ele enxerga, e sim pra frente, porque é pra frente que a gente tem que andar, é pra frente que a gente precisa caminhar, porque é lá que nós vamos alcançar os nossos objetivos. E esse marco de mulher, hoje, no Instituto Orgulosa, vai fazer parte dessa aliança do Bain, por tantas pessoas aqui envolvidas, pessoas envolvidas e pessoas que querem realmente transformar o nosso município, querem transformar cada um. Agora, pelo menos as mulheres, né? As nossas mulheres, como você disse, são mais de 50% em votos. Daí vem a importância da nossa participação na política, mas em todas as suas esferas. Porque só nós, mulheres, temos essa sensibilidade, a sensibilidade de transformar, de buscar um futuro melhor, não somente para a população, mas principalmente para os nossos filhos, porque é neles que a gente tem que pensar principalmente. Queria agradecer a você, Zéia, de coração, por você acreditar e poderá ser mulheres. Porque é disso que a gente precisa, apesar de muitos querem levar a sua capacidade. Então, se nós somos bonitários, somos esposa, somos mãe, nós podemos estar quanto nós quisermos. É assim que funciona. E hoje, gente, eu gostaria muito de convidar toda a população que está no Rio, todas as mulheres, principalmente, para nós convidávamos juntas o ver de cuidado. Porque a nossa cidade precisa de cuidado. Precisa de alguém que realmente ame, para que a gente possa transformar. Agradecer a você, Zéia, mais uma vez, por todo o seu carinho, por toda a sua dedicação, por todo o seu apoio, por toda a sua confiança. E tenho certeza que eu retribuirei para você e para toda a população que estava aqui em dobro. Gente, muito obrigada. E vai ser mulher da política, sim. Gratidão. Muito obrigada a todos vocês. Uma aplausos para vocês. Uma aplausos para vocês, Zéia. Aqui, Viva Ré, para a população. Eu queria que vocês conhecessem o nosso torno da cidade. Aqui, Viva Ré, para a população. Eu queria que vocês conhecessem o nosso torno da cidade. Aqui, Viva Ré, para a partir de hoje, Eu tenho o meu governador da cidade. Não precisa de todo mundo aqui. E todos vocês, dá compreensão. Os candidatos a vereadores. Então, é uma forma de me ajudar a concordar. Não vou fugir, não. Eu gosto de ficar presente lá. Aqui, Viva Ré. O coordenador. Como é que a Ana Lombardi, ela sente como é que o coordenador. Sentindo, né? Como é que a pessoa dorme. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Assim.